Olá pessoal, aqui é o professor Fábio Dutra do Estratégia OAB, sou professor de Direito Tributário para o Exame de Ordem e hoje nós estamos aqui para resolver uma questão bem interessante da FGV, já cobrada nas provas da OAB, que pode ser cobrada na próxima prova. O tema é repetição do indébito tributário. Pessoal, este assunto, a questão, na verdade, exige unicamente o conhecimento do artigo 69 do CTN. Contudo, nós vamos fazer uma explanação teórica após a resolução dessa questão para que você tenha conteúdo suficiente para resolver uma nova cobrança deste tema numa próxima prova, no próximo exame, ok? Então vem comigo, vamos analisar essa questão. Vamos lá. Bom, pessoal, iniciando aqui, vamos ler. Essa questão foi cobrada no vigésimo exame de ordem, certo? O assunto é repetição do indébito, repetição do indébito tributário. E o enunciado da questão é o seguinte. Após verificar que realizou o pagamento indevido do ICMS, determinado contribuinte requer administrativamente a restituição do valor recolhido, certo? O órgão administrativo competente denega o pedido de restituição, certo? Então, ele pagou o valor indevido a título de ICMS, depois ele percebeu que ele tinha pago indevidamente e foi lá pleitear a restituição daquele valor pago, certo? E aí, o órgão administrativo entendeu que não, aquele valor não foi indevido, aquele valor está devido e ele não faz jus à restituição, correto? E aí, qual é a situação? Analisemos as alternativas. Qual o prazo, bem como marco inicial, para o contribuinte a ajuizar a ação anulatória da decisão administrativa que denega a restituição? Pessoal, este tema, ele é previsto lá no artigo 169 do CTN, tá certo? Vale a pena abrir aí o seu Código Tributário Nacional e ler a redação do artigo 169, ok? Ele trata do seguinte, ele trata que este prazo para o contribuinte ajuizar uma ação anulatória de uma decisão administrativa que tenha denegado a restituição é de dois anos, é de dois anos, tá certo? E, embora o CTN não tenha sido expresso, o prazo de dois anos ele é, obviamente, contado da notificação do contribuinte da decisão administrativa. Então, a partir da notificação, começa ali a correr o prazo de dois anos para o sujeito passivo, para o contribuinte que entenderam ali ter pago indevidamente esse tributo, ajuizar, então, a ação anulatória, correto? Prazo de dois anos contados da notificação, tá certo? Ok, então o gabarito dessa questão, evidentemente, é letra A, nós já solucionamos a questão. As demais alternativas, acompanha aqui, são totalmente incorretas, trata de prazo de cinco anos, cinco anos, um ano, estão todas incorretas. E aí nós vamos agora, então, fazer uma breve revisão teórica sobre este assunto, tá certo? Veja bem, o prazo, tratando de restituição, repetição do indébito tributário, o prazo para exercer o direito de pleitear a repetição do indébito tributário é de cinco anos. Certo? Então, nós temos ali, o prazo para exercer, para pleitear nessa restituição, ele é de cinco anos. Aquele prazo que nós comentamos na questão, ele é o prazo a partir da decisão que denegou a restituição em âmbito administrativo. Certo? Então, o prazo para se socorrer lá no Poder Judiciário, dois anos. Mas o prazo para pleitear uma restituição, ele é de cinco anos. Então, veja comigo, acompanha aqui. É um prazo de cinco anos, certo? É claro, pessoal, que o sujeito passivo não tem a obrigação de esgotar a via administrativa para depois se socorrer ao Poder Judiciário. Ele pode já, imediatamente, já partir direto para o Poder Judiciário, né? Pedindo, então, a restituição daquele valor que ele entendeu indevido. Ok? Que ele pagou indevidamente. Ok, vamos lá. Então, esse prazo de cinco anos, qual é a contagem desse prazo? Aí nós temos uma regra um pouco específica, tá? Ele é contado da data da extinção do crédito tributário. Então, a data da extinção do crédito tributário. Como o crédito tributário pode ser extinto, pessoal? Ele pode ser extinto de várias formas. Essas formas de extinção do crédito tributário, elas constam lá no artigo 156 do CTN. E a forma mais comum é o pagamento. Então, ele realizou o pagamento a partir da data do pagamento, extinção do crédito tributário, conta-se o prazo de cinco anos para ele pleitear a restituição. Correto? Mas temos alguns casos específicos. Vem comigo. No caso de tributo sujeito a lançamento por homologação. O tributo sujeito por lançamento por homologação. O que é o lançamento por homologação? É aquele em que o sujeito passivo, ele tem ali o dever de realizar o pagamento antecipado sem pré-exame da autoridade administrativa. E aí a autoridade administrativa depois vai só conferir aquele procedimento, o valor pago e vai homologar aquela atividade ali. Tá certo? Ela vai efetuar a homologação daquilo que foi realizado pelo sujeito passivo. Ok? Então esses são os casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Diferentemente é o caso do IPTU, por exemplo, que o município dispõe das informações que ele necessita para efetuar o lançamento, lança o IPTU e envia o carnê notificando o contribuinte. E aí se ele paga o IPTU e depois entende indevido, ele tem cinco anos da data da extinção, da data do pagamento. Ok. Mas no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, o artigo 156, quando ele trata dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, ele diz que a extinção do crédito tributário ocorre com a homologação, né? Com a homologação daquele pagamento. Certo? Por quê? Porque é um pagamento que fica sujeito a um exame posterior da autoridade administrativa. E aí, pessoal, para evitar qualquer controvérsia acerca de quando vai se iniciar a contagem desse prazo, se será apenas após a homologação ou na data do pagamento, o artigo 3º da Lei Complementar 118 de 2005 esclareceu isso aí. Ele diz que para efeito da restituição, né, para efeito de restituição do valor indevido, o que que ocorre? O prazo, o prazo de 5 anos, esse prazo aqui que nós estamos tratando, ele é contado a partir do pagamento antecipado, tá? Então ocorre como um tributo, como o IPTU que é lançado de ofício, vai ocorrer aqui também, no caso do tributo sujeito a lançamento por homologação. O prazo vai ser contado a partir do pagamento antecipado, para efeitos do pedido de restituição. Bom, só lembrando, pessoal, que esta regra aqui, ela consta no artigo 168, certo? Apenas esta regra aqui, que vai em relação ao lançamento por homologação, que consta lá no artigo 3º da Lei Complementar 118, Lei Complementar 118, de 2005, tá certo? Veio ali conferir, trazer esclarecimento sobre a interpretação desse dispositivo. Ok. E temos ainda mais uma situação que consta lá no artigo 68, inciso 2, que fala que o prazo de 5 anos para pleitear essa repetição, ele é contado da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado, né? A decisão que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido decisão condenatória. Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a seguinte, nós temos que imaginar que essa situação aqui, ela não é muito prática, mas o que nós temos que entender desse dispositivo é o seguinte, o sujeito passivo foi notificado, ele foi notificado, né, de um tributo que ele devia, certo? Ele estava discutindo a cobrança de um lançamento ali que ele havia sido notificado, então estava discutindo essa cobrança e sobreveio contra ele uma decisão, certo? Uma decisão administrativa, judicial, contra a qual cabia recurso. Então não era uma decisão definitiva. E mesmo assim, certo? Após essa decisão que não era definitiva, ele efetuou o pagamento. Efetuou o pagamento e recorreu, certo? E aí esta outra decisão veio ali no caso, vamos dizer, reformar a decisão anterior. E aí qual é a situação? Neste caso, pessoal, esta decisão definitiva, ela reformou e, consequentemente, em favor do sujeito passivo. E aí ele faz jus àquele valor que ele pagou indevidamente. Foi discutido e entendeu-se que ele faz jus àquele valor. Então ele tem agora cinco anos para pleitear essa restituição, tá certo? Cinco anos para pleitear a restituição. Ok? Então, retornando ao nosso quadro, agora nós vamos visualizar aqui o caso do artigo 169, objeto de cobrança pela FGV no vigésimo exame de ordem, certo? Ela diz que o artigo 169, que prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição. Então, ela ocorre, então, caso a decisão administrativa definitiva seja desfavorável ao sujeito passivo, certo? Então ele pleiteou administrativamente e a decisão definitiva na esfera administrativa foi que ele não faz jus àquela restituição. E aí ele pode socorrer ao Poder Judiciário dentro do prazo de dois anos, contado a partir da notificação. Isso aí foi, inclusive, abordado também pela banca examinadora. E o prazo de prescrição, pessoal, esse prazo de dois anos, aí vem aqui o parágrafo único. Parágrafo único do artigo 169. Ele estabelece que o prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando seu curso por metade, a partir da data da intimação validamente feita, certo? Intimação, melhor dizendo aqui a citação, correto? A citação feita ao representante judicial da Fazenda Pública Interessada. Intimação é o que consta no original, no artigo 169 do CTN. Tá certo, pessoal? Então esta é a nossa revisão sobre repetição do indébito tributário. Eu espero que vocês tenham compreendido as regras do artigo 168 e artigo 169 do CTN. são importantes para o nosso estudo, lembrando aquela regra especial do lançamento por homologação, pagamento antecipado, ok? Fiquemos de olho então quanto a esses detalhes. Um grande abraço e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho